Conheci um moço pobre, era um simples lavrador, amava muito a reitinha, filha de um rico doutor. Ele foi falar com a moça, em casamento pediu, mas ela lhe maltratou, fez cara feia e saiu. Veja só o que o moço fez, frequentou um sarabá, preto velho de umbanda, fez um bolo de fubá. A noite teve sessão, pai de santo concentrou, deram início na macumba, o trabalho começou. Pai Vardomiro, eu preciso muito falar com o senhor. Sim, Zife, o que se vos mecesi quer, Zife, negovéia e resolve seus problemas, Zife. Pai Vardomiro, eu gosto muito da reitinha, filha do nosso patrão, mas ela não gosta de mim. Veja o que o senhor pode fazer para mim, acho que só o senhor mesmo pode me ajudar. Sarabá, Zife, Sarabá. Quando se vai se dar certo, Zife, pode-se levar esse bolo para elas, Zife. Negovéia fez um dos caprichos, Zife. E ela comendo esse bolo, Zife, ela vai ficar zigamadinha para os zumbis. Sarabá, Zife, Sarabá. Terminou todo o trabalho, aquela forte oração, o moço sentiu feliz, cheio de satisfação. Preto velho lhe falou, meu irmão vai ter prazer, você leva este bolo e mande a Ritinha comer. O moço seguiu pra casa, deixou o bolo na mesa, o destino traiçoeiro, pra ele trouxe tristeza. Um bode velho da casa, muito manso até demais, passou o bolo no papo e gamou pelo rapaz. Sai de mim, bode, vai pra lá, bicho doido. Sai de mim, bode. O que esse bode tá querendo? É pra lá, já.